Muito bem, hoje é dia de Claramente e hoje o doutor César Vasconcelos vai responder algumas dúvidas enviadas por vocês. Vamos acompanhar agora? Olá, eu agradeço por você enviar sua pergunta para o Claramente. Hoje eu quero responder mais algumas perguntas. A primeira é da Marciele. Ela pergunta o seguinte, a minha dúvida é com relação à criação dos filhos e a minha saúde mental como mãe. Reconheço que já passei por muitos traumas, os quais lido sozinha sem ajuda de terapia. Nunca fiz terapia e tudo que sei sobre saúde mental vem de livros que leio e o programa Claramente. Observo muita melhora da minha parte, mas percebo que meus filhos têm uma sensibilidade parecida com a minha. Eu gostaria de saber se assim como lidei comigo, também conseguirei lidar e atender bem as dificuldades deles. Obrigado por sua pergunta. Eu fico contente que, como você comentou, o Claramente lhe tem ajudado a compreender várias coisas sobre saúde mental. Sua experiência de vida serve de ótimo exemplo para muitas pessoas, porque você admitiu que já passou por muitos traumas, lidando com eles sozinha, sem ajuda de terapia, sem ajuda profissional. Isso confirma que o que auxilia uma pessoa a melhorar a sua saúde mental não tem que ser necessariamente um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, porque a vida é terapêutica. Ou seja, a vida, as experiências dolorosas, as perdas, as vitórias, os conflitos, as situações de sofrimento que passamos, nos ensinam muita coisa e podem ser usadas por nós na força de Deus para nos amadurecer. Um evento traumático na vida pode afundar uma pessoa de tal modo que ela realmente irá necessitar de ajuda profissional. Mas esse mesmo evento pode atingir uma outra pessoa que tem uma outra estrutura de personalidade e que tem melhores recursos psicológicos, de tal modo que ela não necessitará tratamento especializado para se recuperar do trauma. Embora eu ache isso injusto, é verdade que algumas pessoas têm melhores recursos contra certas aflições na vida do que outras pessoas. Quanto ao fato de seus filhos terem uma sensibilidade parecida com a sua, não se preocupe tanto. Primeiro porque eles poderão aprender com a vida, com a experiência que irão desenvolver ao terem que lidar com os sofrimentos e desafios da existência. Mas você pode ensiná-los o que tem aprendido e o que tem feito e que tem dado certo na sua vida em relação ao fato de ser uma pessoa sensível. Pessoas sensíveis podem ter mais dificuldades em situações de tensões familiares, no trabalho e nas relações sociais, porque geralmente elas não têm um perfil de competição agressiva. Em compensação, as pessoas sensíveis podem se dar melhor do que os outros nos estudos, no trabalho e nas relações sociais, quando não são colocadas em ambientes e relacionamentos agressivos. Passe para seus filhos o que você tem aprendido, por ser uma pessoa sensível conversando com eles. Conte suas experiências e como lidou com elas. Com seu amor de mãe e experiência pessoal a eles compartilhadas, eles serão muito ajudados nas lutas deles. A próxima pergunta é da Adriana, de Uberlândia, Minas Gerais. Ela diz assim, como manter a saúde mental das mães e principalmente das crianças em tempo de quarentena? Oi Adriana, obrigado por sua pergunta. Você pode assistir um claramente que eu apresentei sobre esse assunto. Mas primeiro de tudo, temos que pensar que crianças têm sentimentos de angústia, de medo, de tristeza. Elas têm sentimentos. Elas não são indiferentes ao impacto da pandemia que vivemos. Mesmo que elas fiquem brincando e dêem a impressão de que nem ligam para essa situação anormal que estamos vivendo, elas sentem medo, incertezas, têm mudanças em suas rotinas que podem incomodar. Precisam também de isolamento social e além disso, precisam conviver com o estresse dos pais. O fato delas, de repente, não mais ir à escola e precisar se isolar de amigos, causa estresse e ansiedade nelas. Os pequeninos sofrem também com essa maluquice da pandemia. Então, use mais tempo com as crianças pequenas durante o dia, parando o trabalho em casa por uns 15 minutos, pelo menos para se concentrarem no cuidado daquela criança, brincando com ela. Abraça seus filhos, dá um colinho para eles com mais frequência, transmita serenidade e carinho, mesmo que por dentro você não esteja muito bem. Não ligue a TV ou rádio, não fique, deixe-se ligado com notícia ruim da pandemia e não fique conversando, falando com outros adultos sobre isso, tendo as crianças por perto. Anime seus filhos a terem contato com os avós e outros parentes que eles gostam, usando o celular, fazendo o videochamada. Não deixe as crianças há muito tempo assistindo televisão, intercalhe as atividades delas, contando histórias, usando livros, levá-las a fazer atividades de arte, brincar de pique, algum tipo de pique, montar bloquinhos de brinquedo, caminhar e brincar em alguns locais que são permitidos ao ar livre de preferência. Se a criança tiver que perder a festa de aniversário dela ou um outro evento social que ela gosta muito, ela estava esperando por aquilo, ela contava com aquilo, deixa ela falar da frustração que ela sente, dessa tristeza, deixa ela desabafar, escute o desabafo dela, seja compreensivo, compreensiva e pense em possíveis soluções para essa perda. O que você pode fazer para compensar essa perda e do aniversário que não deu para ter? Recebemos mais uma pergunta, quem enviou foi Miralva de Itacoaquecetuba, palavra difícil, né? Ela diz assim, quando alguém vive atribulada com falta de paz, a mente cansada, etc., isso pode significar problemas mentais? Oi, Miralva, eu agradeço pela sua audiência e também pela sua pergunta. Quando uma pessoa vive atribulada, sem sentir paz, quando sente a mente cansada, isso não quer dizer que ela tem uma doença mental. Pode ser que ela esteja cansada fisicamente, por excesso de trabalho, noites mal dormidas, falta de lazer, sobrecarregada. Se esse for o caso, a solução tem que ver com reduzir a carga de trabalho, pedir ajuda a quem pode ajudar. E isso pode, isso porque pode ter gente, né, que se sobrecarrega e mesmo assim não pede ajuda e nem coloca limites para as pessoas sem desconfiômetro, né, que jogam sobre ela mais fardos. Então, coloque limites, peça ajuda, pegue leve com você mesma, diga não quando isso for apropriado, procure dormir mais cedo, pratique atividades físicas ao ar livre, não coma fora de hora, isso tudo ajuda o cérebro a funcionar melhor. Mas é possível que uma pessoa atribulada, sem paz mental, com mente cansada, esteja começando com estado, por exemplo, depressivo. Ou esses podem ser sintomas de algum transtorno de ansiedade também. Se você apresenta esses sintomas e, além disso, tristeza, falta de energia, perda de prazer em coisas que antes sentia satisfação, por duas semanas já direto vem sentindo isso, então será bom ter uma consulta com o psicólogo para avaliação e ver se não se trata do início de um estado depressivo que pode requerer tratamento psicológico. Mas, primeiro de tudo, faça o que eu recomendei, ou seja, coloque limites, peça ajuda, trate você mesmo com mais paciência, sem exigências severas. Diga não quando já estiver muito ocupada, descanse, durma mais cedo, pratica algum hobby ou atividade que distrai. Pode ser, por exemplo, a pintura, bordado, tapeçaria, crochê, cuidar de plantas, caminhar em meio à natureza, claro, em local seguro e outros exemplos. Outro motivo para uma pessoa ter a mente cansada, falta de paz na tribulação, pode ser problemas com filhos ou no casamento. Daí procure se aconselhar com pessoas de experiência e que sejam confiáveis e éticas, como seus pais, seus avós, um conselheiro da sua comunidade religiosa, a psicopedagoga da escola de seus filhos. Então, como você não especificou situações conflitantes em sua vida, não é possível dizer algo mais específico. Mas, olha, Deus está te ajudando, preste atenção nisso. Bom, nosso tempo hoje acabou, mas eu quero responder mais perguntas em nossos próximos encontros. Então, envie-se o questionamento para o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 12 982660004. 12 982660004. Espero você aqui em breve. Paz e luz. Muito obrigada, doutor César. Olha que legal, você também pode ter as suas dúvidas respondidas aqui. É só mandar que a gente pode selecionar. Bom, vamos por um rápido intervalo e na volta tem receita bem prática e saudável para você fazer aí na sua casa. É um mexidão. Olha aí que legal. Ó, você vai amar esse sabor, eu tenho certeza. Não sai daí não, porque a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho